Música 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 Santos de Mó Inventou a dirigibilidade E os irmãos O que que é isso? Ufa, 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 cheguei atrasado Eu sou bem atrasado, já fizeram a chamada Já fizeram a chamada Perdão, minhas desculpas Pelo atraso E flores para o querido mestre Flores para o senhor Mestre Dile isso daí Não ainda não morri, seu pacífico Mas vai que nesse dia festivo Eu esteja viajando Sabe que dia festivo O que? Bota essa porcaria Para fora Quem leva o que? Bota essa porcaria para fora Ai, professor Tia festivo Coitado do professor Que que foi que o menino foi aí? É isso que vocês querem? É isso que você quer? Saudade dos alunos É... Saudade? Mas pacífico Esse coxinho eu não vou dar tão cedo não A família chora o movimento Vai dar aula lá em cima Vai! Ei pacífico Por que? São tão lindas essas flores Que são muito caros Que caro? Peguei no cemitério Que caro? Como a Charu, hein? Você já viu defunto reclamar menina? É... Escuta, o que você trouxe de lanche? O que você trouxe de lanche? O que você trouxe de lanche? Ai eu trouxe bolinho de pipoca É... Eu trouxe pastel de nabo E trouxe também sabe o que? Pudinho de cebola Ah depois ele faz troca a troca Tá bom? Tá bom... Ele faz troca a troca depois de lanche Você trouxe? Suco de pele de galinha Caldo de... Caldo... Um caldo lá que é... De alho Caldo de alho com groseta E um bolo de couve-flor Eu adoro Aí a gente... A gente faz... A gente troca sabe o senhor? Tá bom... Na hora do recreio Já me matou? Já me enterrou? Já me deu flores, coroas? Deixa agora eu dar a minha aldinha E onde é que vocês jogaram as flores? Onde é que vocês jogaram? Fica aí rapaz! Eu vou usar na... Pra outras pessoas Certo aí não vai, professor Olha professor Tá na hora da gente a fazer... Umas economias O senhor quer se ficar sentado? A nossa formatura, professor Você quer ficar sentado? Nós não vamos... Se formar? Você? Hein? Mas nem daqui a quarenta anos Você tá formado Parece... Parece que eu tô vendo o senhor de toga lá Tudo de preto Aquele chapeuzinho quadrado E um pingentinho aqui Professor Caliostro Aí nós lá na carteira fazemos assim Palmas para o professor E eu faço... Como você fala besteira pacífico? Por que que você não estuda mais em vez de ficar falando tanto? E por que que você depois do banho em vez de pegar a toalha para enxugar o pescoço? Ou você não torce ele assim? Toalha! Toalha! Toalha menina coitadinha! Sente aí! Assim! Que pega no crulomiro! Sente aí! Ô pacífico! Na tua casa todo mundo fala tanto assim como tu fala! Não! Eu tenho um tio Que ele é casado há dez anos Ele só conversou dez vezes com a mulher dele Como é que é? Ele foi casado dez anos? É! E só falou dez vezes? É! Quantos filhos ele tem? Tem dez! Olha! O homem não é conversar não, meu! Com ele é PIMBA na gorduchinha! Você sabe o que é isso aqui? Não sabe? Isso aí? São as provas... Trabalhando papel higiênico? Isso aqui são as provas mensais! É! Vocês erraram, menino! Francamente! Mas! Eu vou dar uma chance! Eu vou perguntar novamente! É porque eu mandei vocês estudarem de novo! Eu vou perguntar novamente tudo o que caiu na prova! Pra ver se eu dou uma boa nota pra vocês! Alemanha! Bom, você tirou dez, mas... Tá sentindo alguma coisa? Ah! Todo dia eu faço a mesma ladainha! Todo dia! Tá sentindo alguma coisa? Alemanha! Como se chama a pessoa que trabalha no setor pértil? Tecelão! Muito bem! Paçoca! O que é um jurista? É uma pessoa que empresta dinheiro a juros! Senhor Pacífico! Quem escreveu O Inferno? O Diabo! O Diabo! Não, Pacífico! Foi um escritor italiano chamado Dante Alighieri! Ah, por favor! Que escreveu A Divina Comédia Humana! E uma da sua história ficou conhecida O Inferno de Dante! Entendeu? É, entendi! E essa história? Ele narrava a vida de quem? Da sogra dele! Era o inferno! Olha! O Adão sofria mais que minhoca em festa de pardal! A velha! Ela cuspia no chão, fazia xixi na pia! Batia na mãe na noite de Natal! Uma velha sem vergonha! Quando eu saberia a tua escola pra te fazer companhia? Me falaram! Me falaram! Me falaram! Eu não sei se é verdade! Porque o pessoal também mente muito! Não é, pessoal? Olha lá! O senhor não usou esse pardal na praça? Usou sim! Veja! Sai, pessoal! Da canina de padrão, viu? A casa para mais, não aluga mais! Usa o mesmo termo! Alemanha! O que é uma palavra oxítona? É aquela que tem o acento na última sílaba! Exemplo? Sofá! Fubá! Sofacítono! Mulher tem acento? Claro que tem! Claro que tem! Se não, como é que vai sentar? Onde é que vai tomar injeção? O que é isso? Alemanha! Quando duas palavras exprimem o mesmo significado, o que é que elas são? Sinônimos! Sinônimos! Paçoca! O que é antônimo? É um ator de novela! Eu acho que a senhora não entendeu! Perguntei o que é antônimo! A senhora que não entendeu! O senhor nunca ouviu falar no atônimo Fagundes! Não, Paçoca! Antônimo! É o inverso de uma palavra! Vamos supor! Alto! Baixo! Magro! Gordo! Outro, seu pacífico! Exemplo! É! O hot, o dog, o coca, o coca, o coca! Cesareana! Alemanha! Conjure o verbo pegar! No pretérito perfeito! Eu peguei! Tu pegaste! Ele pegou! Nós pegamos! Vós pegaste! Eles pegaram! Agora o sol, seu pacífico! Já pegaram tudo! Agora eu vou pegar o quê? A outra vez, ela me chama antes! Me chama antes pra fazer pergunta! Alemanha! Não sou resto! O divino é antigo de? Praça! Pracinha! De cama! Caminha! De pego! Taxinha! Assim, realmente, não dá! Alemanha! Diga para os seus coleguinhos! Quem disse, quem escreveu, aliás, esta frase antológica? To be! Ou not to be! That's the question! Aduzido! Ser! Ser ou não ser? Eis a questão! Shakespeare! William Shakespeare! Boa, boa! Paçoca! Quem disse, a vida é a arte do encontro? Uma tombadinha! Tá vendo que quando você acerta, deixa a pessoa mais alegre, né? Claro! Ele pergunta você, pum, vai na hora, né? Ele fica até com um cara de pateta lá! Ó professor! Já tomou? Cara! Será que a minha está lá? Tá! Tá! Tá cheio de você aqui dentro! Kenneth! É verdade que já existiu a guerra do sexo feminino liderada por mulheres? Ah, sim! Sim! Guerra? Guerra do sexo? Não, não! Guerra do sexo! Guerra do sexo! Agasta! É o seguinte! O que que é? Na Inglaterra! Sim! Tempos atrás! As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens! Ah, sim! Elas eram maltratadas! É! Batiam nas mulheres! É um grande professor! E se colocavam mais! É! Colocavam! E os cintos de castidade eram colocados nas mulheres! Ah, é? Até que elas se revoltaram! E resolveram fazer greve do sexo! Ah, já fizeram? Já fizeram? Já! Aqui no Brasil não ia funcionar! O que? O que ia ter de mulher pra furar a greve? Ah, isso aí aconteceu na minha rua! Viu, professor? As mulheres lá resolveram fazer greve! É! É! E que tal? Que tal? As cabritas sumiram do bairro! Tinha cabritas subindo as árvores pra não enfrentar os caras lá! Era um tal de um olhar pro outro meio com um olhar de peixe morto assim! E nada de mulher! Eu mesmo! Recebi uma caixa de bombom em forma de coração! Um bilhetinho! Beijos de quem te ama! Aí umas laras resolveram furar a greve! O que é furar a greve? O que foi que aconteceu depois? Nossa, a filha começava na casa delas! E dava a porta lá no quarteirão! Tinha nem... Vai demorar muito aí, homem! É só um beijinho, meu! Professor! Faia! Chamar uma pessoa pelo apelido é carinhoso ou é feio? Se você tiver intimidade, é carinhoso! Agora se você tiver intimidade, realmente é uma delicadeza! Professor, o senhor prefere que chame o senhor assim de Cacá, Carlão, Casalberto ou Charles Albert? Na realidade nenhum desses nós! Não, ele gosta mais que chamam ele assim... Carlota, a rainha do lar! Vá pro Gaqueiro! Vá pro Gaqueiro! Vá para fora! Seu parceiro! Você quer ir pro seu lugar, por favor? Você na minha cadeira! Põe na cara! Põe pro seu lugar! Põe pra mim! Não dá! Realmente louco! Vocês viram um amiguinho meu aí? Vê! Ele veio assistir a aula! Isso é o King Kong? King Kong? Ele é só assistir o filme, professor! Que quando ele pegou a mocinha na mão assim, ela falou, ah Kong, seria uma loucura! Assim! Eu gostei mais quando ele é sofroso! Quando ele é sofroso! Já fez assim com o King Kong? Sabe como ele chama? Chama Mongo! Mongo! Só deixa eu começar com a aula! Professor, meu pai paga! Meu pai paga! Vamos então respeitar o dinheirinho do seu pai! Já que o senhor trouxe esse bichinho aqui na sala de aula, vamos falar sobre alguns animais! Aí, mãe! O que é? Posso? Posso? Quem é? Posso! Quer ir lá fora, Mongo? Caraca! Chega! Alemanha! Um animal que viva na terra! O boi! O boi! O outro! A vaca! A vaca! O cavalo! Cavalo! Um animal que viva na água! O marinheiro! O marinheiro! Esse é o exemplo que o senhor está fazendo! Mas não fui eu que soprei, não! O menino! O marinheiro viva na água! Viva em um navio, o menino! Sim, menino! Mas fala na avia afunda! Agora me diga onde é que o marinheiro fica! Ah, tá certo, senhor! Aí ela merece uma nota 5! Aí ela merece! Professor! Por que que a vaca e o cavalo balançam o rabo? É o seguinte! Eles balançam o rabo para espantar as moscas e os insetos que podem trazer doenças! Um outro animal que balança o rabo, seu parceiro! A mulher! A mulher! A mulher balança a rabo! A mulher é um animal racional! É racional! É racional! Tem uns que tem o rabo bem arrebitado! Rabo, seu parceiro! Ah! Sabe o que eu gosto de fazer, professor? Eu gosto de ver as mulheres por trás! Para ver a marquinha da calça, né? Tem umas que tem o bumbum bem arrebitado! Estão marcando sempre meio dia aqui! Porque a calça é bem aqui em cima! Tem umas que já tem o bumbum já meio caidão! A parte de cada calça de bumbum fica dez para as três! E tem umas que a calça arreia dos dois lados está sempre marcando seis e meio! Meio dia! 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 Desça! Desça! A tua cueca, professora! Desça! 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 Que é muito difícil se relacionar com alunos desse tipo, não é? Sim! É difícil! Minha filha, quando eu comecei nessa escola, eu era jovem! Cheio de vida! Eu não tinha rucas! Não tinha feito plástico! O cabelo estava cheio! Olha agora, minha filha, em que estado que eu estou! Ó! Ela é cagueta! Você é cagueta! Por falar em relacionamento, meu pai e minha mãe não se relacionam muito bem não, sabia? Que pena! Aliás, a minha mãe se relaciona muito melhor com meu vizinho do que com meu pai! E por que você acha isso? Não! Por exemplo, ela só chama meu vizinho e meu benzinho! E chama teu pai de quê? Bola murcha! Já viu uma pessoa? Ó, pô! A mãe dela chama o pai da Bola murcha! Vão amanhã na perrinha pra chupar coco! Chupar coco! Chupar coco! Coco se chupa! É, quando ela põe o canudinho, ó! Água de coco! Aí a gente pega e dá umas poradinhas em cima e pega com a colher, aquele meio molinho que tem, pô! Ô professor, às vezes as pessoas não se relacionam muito bem por timidez, não é? É verdade! Existem muitas pessoas tímidas no mundo! Dizem até que os carecas são muito tímidos, né? É verdade! E nota-se com curiosidade que o careca, além de tímido, ele não tem cabelo! Júlia reparou! Não, eu não tinha reparado! É! Moçado, eu nunca tinha reparado nisso! Não! O meu tio, por exemplo, ele é totalmente careca! Foi convidado pra fazer um filme agora! É? Qual filme? A Vida de Cristóvão Colombo! Ah, e ele vai fazer papel de quê? O Ovo! Aleluia! Um exemplo de animal invertebrado! Mosquito! Um outro animal! Edmundo! Ô menino, será que você tá pegando todos os malos dele? Ô meu Deus do céu, mas tudo que eu falo da velha fica aborrecido! É porque o Edmundo não é do time dele, bô! Tidinha que falar Juninho, Zé, tem o pessoal do Murumbi, entendeu? E aí você ganhava nota 10! Tá bom, pá! Vai, besteira! Professor, os animais também têm sentimentos com os nossos? Claro! Os animais sentem! Você veja quando eu chego em casa? É! O meu cãozinho! Ele me vê e... Vai, tá no ferrilho! O Roberto Carlos já fez a música! O meu cachorro me sorriu latindo! Olha que coisa poética! Linda! Porque os cachorros sorriam latindo! É verdade! Eles têm um latindo bravo! Uh! Uh! Bravo! Isso é sorriso? Não! É verdade! Sorriso é... Uh! 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 Entendeu? É isso aí! E ontem eu vi uma burguinha chorando, pessoal! Por que que a burguinha tava chorando? Porque a filha dela fugiu num cachorro! E ela tava lá! Smith! Smith! Professor! O transplante teve um grande passo na medicina, não teve? Sim! Com Christian Barnard! No sul da África! Em 1967! Ele fez o primeiro transplante cardíaco! Esse negócio de transplante é complicado! Meu tio fez transplante de cabelo! De cabelo! Cabelo! Sim! Porque a gente pode fazer transplante de cabelo! Mas só... Tem que ser cabelo nosso mesmo! Porque nós temos no corpo quatro moita! Não! Eu não quero saber de nada! Eu não quero saber de nada! 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 Não quero saber de nada! 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 Eu não posso falar de nada! Não! Porque depois quem ouve sou eu! Tá bom! Já eu ia falar na tocadora! Não! Não! Não vai falar! A tocadora não? Não vai falar! Não vai falar! Não vai falar! Não vai falar! Ah! Meu Deus do céu! E quantas partes se divide o corpo humano? O que que vai usar? Faca ou serra elétrica? Faca ou serra elétrica? Não é pra cortar o corpo humano! Pega isso! Pega isso! Pega! Pega! O corpo humano se divide em! Na dança, clonco e nebro! Ô professor! Fala, filha! O átomo é a menor partícula que existe no mundo, não é? Exatamente! Já tá dizendo que não! Já tem coisas mais adiantadas! E a molécula? O que é a molécula? Eu sei! A molécula é o contrário de durecula! Uma coisa tá molécula! Tá durecula! Com o tempo ela fica molécula e depois nunca mais fica durecula! A molécula é a molécula! A molécula é a molécula! Olha, mãe! A molécula é a molécula! Você sabe que existem plantas aquáticas... Plantas... O que é que tu tá fazendo? É valvo o estojo! Não é meu, Jaqueline! É dela! É valvo o estojo! Vai, me for! Posso continuar? Posso continuar? É valvo, já vou! Existem plantas aquáticas... Plantas que se alimentam de bichinhos... Tá certo? E existem as plantas que sobem pelas paredes... Como é que se chama? Trepadeira! Muito bem! Paçoca, você conhece alguma trepadeira? Conheço! Mas não vou entregar ela aqui não! Eu estou... Se a senhora conhece... A senhora vai me dizer o nome de uma trepadeira! Peraí, tá bom! Eu vou dizer quem é! É a minha prima! Mas o nome eu não vou dizer não! Agora, se o senhor sai por aí... Dizendo que eu falei mal da minha prima aqui... Quem vai pagar por isso é o senhor! É porque eu vou negar até o fim! Eu não acredito! Professor! O que é uma fusão? Fusão é... A passagem do... Estado sólido para o líquido! Por exemplo, o gemo! Ele é durinho! Ele é sólido! Aí derrete e passa para o líquido! Esta fase... Que chama-se... O que é que foi isso? Não é essa! Fase! Chama-se... Fusão! Entendeu? É isso que é a função! Ontem aconteceu uma coisa estranha! Eu comprei um sorvete... Enfiei no bolso para chupar em casa! Quando cheguei em casa... O sorvete não estava lá... E meu bolso estava molhado! O que é isso? Fusão! Eu não sei se isso foi fusão... Ou se alguém me roubou sorvete... E fez xixi no meu bolso! O... Gracinha, vem cá! É comigo, não, pessoal? É! Vem cá, Gracinha! Onde... Onde é que tem para fazer? Vem, vem aqui, vovô! Vem! Vem, vovô! Vem! Vem, vovô! Essa escola vai mal, viu, Pedro? Ah, eu sim, vai! O... O quadro... A lousa... Estava bem para cá! Agora eu sei porque que fizeram brindade! Por quê? Para economizar tijolo! Tem um buraco aqui atrás! Chega aí! Estou fazendo economia aqui nessa escola! Entendeu? E só sabe o que a palavra penta... Quer dizer cinco! A palavra que vem do grego! Penta! Sim! O último é pentacampeão! Ele foi campeão cinco vezes! Tá certo? Um pentágono! É! Pentágono! É uma figura de quatro lados iguais! E um pentaedro! O que que é? Cinco faces! Sim! Deseio! Qualquer coisa que tenha penta! Penta! Sim! Olha aí, pessoal! Um nome com cinco fios de cabelo! Esse aqui tá um penta! É um pentelho! Vai embora daqui! Dê meu alvo! Dê meu alvo! Dê meu alvo! Acabou a alma! Acabou a alma! Acabou a alma! Acabou a alma! Acabou a alma!